Na escola de bandido que você estudou Eu fui professor Minha caneta vai te matar Se prepare pro terror Pensando que é reitor Seu cubique sem tida Porrabo de lapiseira Como é que pode essa fita Mas é o crime na escrita E os versos é psicografia Minha palavra vale uma rajada De macaquinha Não escrevo por extenso E nem cuspo ideia torta Tem ramela que não entende Continua versos e prosa A boca só se cala Quando minha caneta em ganhação Meu rap denuncia e bate que nem rojão Batei aula pra te ripar no corredor polonês Na vaca com que eu me formei Cê nem chega no recreio Presente Tô aqui na presença do inimigo Rabiscando de magno ou seis 3.5 Ausente ele tá Menino em Faber Castel Se a papelaria pega Crack 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 Minha caneta vai te matar Com salva de rimas como rajada A mesma caneta que descreve minha saga Serve de arma como catena piada A caneta usada no ouvido do pilantra opositor É a mesma caneta que passa receita médica pelo falso doutor A menina que usou a caneta pra expressar o tormento e dor Deixou tinta misturada com lágrimas no bilhete Quando se enforcou A caneta mão blanca e assina o contrato selando o pacto Coletando as almas ranchando de sangue o papel timbrado pelo diabo A caneta que tira o decalque A máquina que risca a pele mostrando as tintas no destaque Não tô nem aí se eu vou sentir dor A caneta motorizada revela minha arte interior E quantas vezes no meu quarto refletindo Pensando várias fitas do meu mundo sinistro Sorri em meio ao calçangrei por dentro Cusão fala pra caralho mas não sabe nenhum terço Não da minha vida da rotina matando um leão por dia Queria tá na minha pele mas não confundi a brisa Não quer pagar o preço Vivendo fantasia não vai ter disposição nem pra fazer sua correria Quando a fase é ruim até o diabo sai correndo Nunca me chamou pra curtir o seu frevo agora vem com essa de meu parceiro Aliado lá da lado é o caralho seu verme nojento Me chamam de arrogante e folgado Porque não pago simpatia nem demonstro um sorriso falso Se tem medo é melhor nem entrar A banca que é forte minha caneta vai te matar Eu tava num barraco só Ninguém teve amor ninguém teve dó Enguri o rancor e fiz sete sem amor Quantas e quantas garrafas secou hein? Quantos copos não me encontrou? E quantos beijos na boca sem nenhum sabor? Ontes no motel sem nenhum amor? Porque o bar da esquina não adiantou? Foi porque eu te trombei eu não me lamentei Eu só me assustei, teitei, teitei, teitei Eu te matei, te esquartejei E enterrei foi o que eu te falei Dos cumprimentos eu me alimentei Muita fé em Deus foi o que eu precisei Quando eu olhei pro lado eu não tinha ninguém Amarrei uma corda quase eu me matei Mas quem tava lá quando eu precisei? Autoestima no chão, alma sem coração Amigo bom é dinheiro na mão Aqui tem sangue de açúcar, falação e vacilão Pra você é Miquelas não é que é cão Pau no soco, carrega o meu oitão Temos inimigos, tu fica esperto Com quem te abraça e te chama de amigo Enxerguei a luz no fim do túnel, venci o escuro Renovei o meu espírito, tatuei na peste Nome do meu filho, não tem chance pra *** Enfim, eu sigo a vida sem olhar pra trás Porque com o quilate não vai avançar Se a gente cometer o amor vai te abandonar Olha no ouro, minha caneta vai te matar Enfim, eu vou passar pra cima